Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Saiu a madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vou beber, vem me procurar Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas a madrugada vem me procurar Que eu era só um lance e uma distração O meu corpo era só diversão Nosso combinado era não ligar Mas tá sentindo falta da cama amarrotada Nas roupas pela casa O cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu a madrugada, viu que tava errada Tá desesperada, tá louca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar 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 Legenda por Sônia Ruberti